O ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, recebeu nesta quarta-feira o primeiro título de doutor honoris causa oferecido pela Universidade Federal do ABC Paulista. A cerimônia que foi no campus de São Bernardo, no campo na Grande São Paulo, contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff. De acordo com o Conselho Universitário, a homenagem se deve à luta do ex-presidente Lula contra a fome, além do empenho dele na área de educação. Na cerimônia, o ex-presidente Lula e a presidenta Dilma Rousseff descerraram a placa que marca a inauguração do Bloco Beta, com quatro prédios no campo de São Bernardo.